Rapaziada, puxa bonita ali! Puxa bonita! Vem aqui, corre! Corre! Eita, pera! Pra varinha, varinha! Pra varinha! Corre, corre! Rapaziada! Tá nem olhando! Tá nem olhando aqui, rapaziada! Papaziada! Puxa! Puxa, puxa! O... AH! O... Fala rapaziada Seja muito bem vindo a mais um vídeo Para a nossa hora de assistir Estamos aqui na represa do Paralhango Cachoeirinha está ali A represa lá atrás Nós já estamos aqui Preparados Vamos fazer aquele frito top Olha você está preparando ele já Chique demais Vou fazer uma receita Para vocês Uma receita que eu sempre faço em casa Uma isca de frango empanada Fica top demais Vou fazer para vocês aqui naquela churrasqueirinha Que fez sucesso aí no canal Vou virar a câmera Vou mostrar um detalhe para vocês Rapaziada, vou colocar um óleo aqui A churrasqueirinha já está acesa Chique demais O óleo já está aqui Vou preparar o frango agora E vou mostrar um detalhe para vocês Aqui rapaziada Vamos fazer aqui Esse aqui é um peito com osso Tira o filezão aqui Dois lados O osso não vai jogar junto ali depois Primeiro vamos usar esse aqui Aqui rapaziada Vamos fazer uns pedacinhos pequenos assim Tamanho bom Se ficou muito pequeno ele fica seco Esse aqui é um tamaninho bom Aí rapaziada Tá cortado aqui em tirinhas Pedacinho tamanho bom Não pode ser muito pequeno Senão fica muito seco Deixa aqui no último Agora nós vamos dar aquela empanada nele Agora nós vamos empanar ele com farinha de rosca Tem dois ovos aqui Depois eu vou usar ovo e farinha de rosca Para empanar Dá até para filtrar o ovo ali já Aqui ó Você bate bem ele aqui ó Certo? Bateu bem aqui Pega o frango e coloca junto Aqui do ovo que você bateu Mexe bem para pegar bem o ovo no frango Pegar bem o ovo no frango Isso aqui rapaziada Se fizer com peixe também fica top Aí aqui no outro recipiente aqui Eu vou colocar farinha de rosca Farinha de rosca rapaziada Você pega aqui o frango que você jogou no ovo Tirou aqui ó Misturei o frango ali no ovo Joguei na farinha de rosca Agora você vai mexer aqui ó Para empanar Caso você quiser tampar Você pode tampar ele aqui ó Tampou ó Vai empanar bem melhor Aqui na cachoeira O Elcio já está ali fazendo a filmagem dele Os caiacos estão lá embaixo Empanou bem Ó Como ficou bem empanadinho rapaziada Ó Chique demais ó Depois de empanar você joga na gordura Joga na gordura por umas vezes Joga em um por um Está bem quente Estava em fogo baixo ó Agora é só abrir ali ó Ó O fogo já aumentou ó Aí nós vamos botar aqui agora Para vocês verem O chiado Veja a bozinha ó Acabamos de aumentar o fogo ó Já esquenta já já Frango empanado na farinha de rosca Vamos mexer aqui ó Viramos ele ó Por causa da chapa Ser de ferro Ele fica um pouco escuro Fica um pouquinho mais escuro Do que o frito Na panela normal Mas fica top rapaziada Chique demais Vamos tirar aqui rapaziada Tiramos o primeiro aqui ó Ficou meio escurinho Vamos tirar esse aqui Ele já botou Cortamos aí com o pernil aí rapaziada É rapaziada ó Tiramos o frango Lançamos o pernil aí pra vocês Olha o valor fica top demais rapaziada Deixa eu pegar a imagem melhor aqui Ó Show de bola Pernil na Chapa de ferro A álcool Esse aqui tá doido Chique demais rapaziada Vamos comer aqui Vamos descer Ver se nós pegamos um peixinho Vamos entrar de caiaque E vamos lá No ponto das traíras Ver se nós pegamos traíras Ou uns lambarizinhos na Vara de bambu aí Acompanha aí rapaziada Vamos que vamos Rapaziada puxou bonito ali ó Puxou bonito Vem aqui ó Corre 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 Eu tava falando lá pra vocês Do 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 Pernil Ou pra dizer Que tamanho de um diabo Olha o que ele tá puxando aí Nossa Puta Deu Rapaz O peixe tá gelado Rapaziada O peixe tá gelado Tá indo com grusa Vai Vai lá Olha aqui Você tá doido Vai aqui Vai lá Comendo Uma pancada na testa Aqui ó Eu falando Pernil Mostrando a água Pra vocês Aqui Que nós íamos Vim fazer Pra carinha E o peixe tá puxando Aqui Eu não tava nem vendo Ó Chique Chique Vocês acompanham aí Aproveitou pra olhar as varas ali Vai Nós guardamos Jundiá ali pra levar E eu tava lá em cima Rapaz Ó Lá no carro Passando a carne Tivemos que descer Que nem uma bala Porque o bagulho tava Envergando a varinha Pegar a minhoca Lá armar de novo E vamos que vamos Fazendo mais um Batendo aqui Umas iscas Que eles pegam a traída E Passar de encomendor de isca Tá ali ó Já tá com o tenebroso De novo Passarinho Passarinho pra gostar Do tenebroso Pra arremessar a isca Ele já vem e ataca Aqui rapaziada Tá doido Esse aqui é o Jundiá da pedra Vou limpar ele aqui Pra caminhola Ó Essa imagem Tá melhor pra caixa Tá melhor Aqui rapaziada Tem esses jundiázinhos Eles ficam no meio Das fendas Aqui rapaz Ó Você tá guardando As coisas pra ir embora Você não vai querer levar Esse aqui Eu não sou muito fã Não Mas pra quem gosta Esse aqui Diz que fica top demais Ó Chique demais É então Tem muito 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 Aqui rapaziada Na represa É rapaziada Ó Cerrando mais um vídeo Pra vocês Com essa paisagem Aqui da represa Do Paraná Olha aí Veja aí Veja aí Bom rapaziada Esse é a represa Estão aqui na cachoeira Estão tentando pegar um peixinho Na fenda Ali rapaziada Mas tá difícil Hoje O Elcio já pegou uns dois Ou três Ali Eu tava batendo Traída lá embaixo A represa baixou Muito rapaziada Principalmente no ponto Lá onde a gente pega Traída Onde eu peço Traída No frog Lá embaixo Tá praticamente seco Fui lá Bati isso Que eu bati isso Que não é nada É sério nada Deixa rapaziada Então mais um vídeo Um pedaço É só assistir Se você que não é inscrito No canal Se inscreve Deixa aquele like E ajuda a nós Vamos que vamos Valorce Olha o Elcio Tá concentradaço Vem dar tchau Pra vocês Eles não querem É tão concentrado É concentração Do cara Se você não Não puxou o rapaz Ganhar não Vamos que vamos Vamos ver